Oi meninas, hoje eu estou aqui com o meu amigo Francisco. Oi! Nós fazemos o desafio da piscina! Vamos começar o desafio? Quem perde, dá um passo pra trás. Então eu vou começar. Pião! Ogro! Cavalo! Piscina! Francisco! Eu com a mão? Vai! Cavalo! Dá! Muito difícil! Iate! Boate! Cavalo! Iate! Repetiu! Vai pra frente! China! Bala! Bala! Engagajão! É o mosquito! Piscina! Bala! Valeu! Gaguejou! Vai pra trás! Vassoura! Fiapo! Macarrão! Colchão! Iate! Moleca! Piscina! Baneca! Carangueiro! Cavalo! Peixe! Luz! Iate! Planta! Cavalo! Luz! China! Cabelo! Xícara! Olho! Demora demais! Cabelo! Xícara! Boca! Iate! Nariz! China! É! Repetiu! Porta! Boneca! Ah! Benchivi! Orelha! Orelha! Boneca! Cavalo! Cabelo! Folha! Conhe! Ponto! Água! Piscina! Demora o fazer! Não passe pra trás! Luz! Cabelo! Câmera! Ação! Disco! Piscina! Discoteca! Cradeira! Balão! Cristo! Prédio! Bondinho! Céu! Prédio! Aê! Água! Luz! Mato! Câmera! Janela! Ação! Luz! Demorou! Luz! Demorou! Prédio! Piscina! Bondinho! Cavalo! Russa! Macarrão! Colchão! Coneca! E aí, pra vocês, qual é aqui? Você voltou pro mesmo? Não, eu tava aqui! Não! Tava aqui, não tava? Não, eu tava aqui! Aí, eu tenho que ir pra cá! Boneca! Cavalo! Planta! Folha! Cadeira! Mesa! Mato! Cristo! Luz! Bondinho! Asa! Estamos quente! E agora? Quem perdeu? Banheiro! Delo! Porta! Ulho! Peixe! Olho! E aí, eu tenho que ir pra cá! Tchau! 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 Não curtir, se inscreve no canal e... Tchau! Até o próximo vídeo!